Tabuleiro do Norte hoje, doutor Hildson e amigos, vereadores, as lideranças recebendo o deputado Júnior Mano hoje aqui no hospital de maternidade Celestina Colares onde com certeza a vinda do deputado engrandece e fortalece a saúde do tabuleiro o senhor que é médico e tem fortalecido e feito um excelente trabalho neste hospital e na saúde do município Boa noite doutor Boa noite Wélio, obrigado pela presença aqui, pela prestigiando a gente aqui nesse momento fez questão de convidar o deputado Júnior pela parceria que ele fez com o município mesmo sem ser votado, o deputado alocou um recurso representativo que está transformando aqui ao lado do deputado AJ Albuquerque, ao lado de outros parceiros, de outros deputados ele fez uma alocação de recurso importante o hospital estava num momento difícil e os recursos chegaram e a gente fez questão de convidar o deputado para mostrar o hospital em plena funcionabilidade, as enfermarias cheias a boa alimentação, ultrassom, endoscopia, cirurgia então graças ao esforço do deputado, graças ao esforço do AJ, graças ao esforço dos outros parceiros a gente tem a felicidade, eu tenho certeza que o deputado vai sair muito e vai descido daqui pelo reconhecimento, pelo olhar e pela gratidão das pessoas que nada mais, eu acho que nada mais gratificante para o político chegar e ver a alegria e vendo as pessoas serem bem cuidadas, bem assistidas então ele está tendo essa oportunidade de vir a tabuleiro repito, mesmo não tendo sido votado, ele apostou no município eu queria agradecer também ao vereador Lulu, vereador Marcos Aurélio, vereador Berg que... chamou o Lulu mais para cá, né? o Berg também, né? que tiveram essa aproximação com o deputado e conseguiram, assim, eu aproveito para reforçar mais uma vez a nossa gratidão porque eu sou médico e eu sei exatamente, assim, as necessidades é muito gratificante, é muito bacana, é muito, é muito, assim, satisfatório, né? ver a população sorridente, ver nosso povo ser bem cuidado vou passar aqui para o deputado Junio Mano, Junio Mano, visitando hoje esse hospital e eu vou dizer que tudo isso é um incentivo a partir dos variadores, né? o prefeito acabou de dizer que não votou no senhor tem o compromisso dele mas os variadores que são também da liderança do prefeito o prefeito libera, o prefeito articula e o senhor está aqui nessa visita, a importância desse momento, amigo primeiramente, boa noite, Wellington, a todos os internautas do diário Vale do Ceará que é um meio de comunicação onde a gente presta conta do nosso mandato e hoje, fazendo essa visita aqui em Loca, aqui no hospital aqui de Tabuleiro a convite do prefeito Rios que esteve em Brasília, anteriormente, né? angustiado porque os prefeitos realmente andam em Brasília quando bate na porta dos gabinetes é angustiado porque o que clama mais nos municípios é saúde então, através aqui do Lulu, do Berg do presidente Marcos, do amigo Roberto todo mundo que se uniram e fizeram um requerimento solicitando recursos para o hospital para o hospital aqui de Tabuleiro para que os atendimentos, as ampliações fossem feitos e ainda no final do ano passado coloquei esse recurso e tive esse privilégio agora de hoje estar aqui vendo, aqui conhecendo e vendo que o dinheiro está sendo bem aplicado atendendo a população dando mais acolhimento mais humanização para a população então, a responsabilidade do dever do político é isso, é de trazer recursos para os municípios para que as pessoas que precisam do poder público das políticas públicas a gente faça isso com zelo e respeito com a população então, parabenizo aqui o prefeito Rios juntamente com os vereadores que solicitaram e dizer que nosso mandato está à disposição você me conhece, aqui no Vale tem uma representatividade muito importante então, vamos trabalhar para que mais recursos cheguem no município e que as populações sejam também atendidas da forma digna que é o que a gente está vendo aqui hoje aqui no hospital Deputado, o senhor falou no final do ano e tem mais aporte para esse ano quais são as expectativas? Sim, agora que em fevereiro final de fevereiro que os recursos das emendas individuais já abriram para o orçamento desse ano 2024 já colocamos no radar dos recursos mais apontamento para o recurso para a saúde para o município conversei com o prefeito para fazer alguns planos de trabalho para a gente levar junto ao ministério como aqui é um hospital que tem vários leitos é um hospital que atende muito então a gente precisa pegar essas demandas reprimidas pegar todas as especialidades que pretende e que já estão instaladas aqui no município para que a gente consiga um valor maior ainda para esse ano um valor mais significativo para que a gente atenda mais ainda a população não só de tabuleiro mas dos amigos do entorno que precisam aqui dos municípios que precisam do município precisam do hospital que tem essa angústia pela saúde Deputado, o senhor tem experiência de gestão porque a sua esposa é prefeita e o senhor também é uma pessoa bem sucedida no nosso país no nosso estado com relação ao que o senhor viu aqui que o doutor Hildson tem feito o trabalho dele juntamente com a sua equipe está no caminho certo a gestão do prefeito? sem dúvidas sem dúvidas e quando o Hildson esteve no meu gabinete pela última vez eu vi realmente essa angústia porque aqui vem uma tradição um hospital que passa de gerações então quando é de gerações a gente tenta fazer com maior zelo e tentar se doar e fazer o melhor então quando a gente chega aqui a gente vê a clínica pediátrica sendo bem acolhida humanizando as crianças os adolescentes quando chega nas enfermarias também perguntamos ali se a pessoa já tinha feito as refeições tudo certinho tudo na maior atenção com os pacientes lógico que na saúde e em toda gestão pública a gente não tem condição de fazer 100% mas a gente tenta fazer aquilo que está sempre ao nosso alcance e a gente sabe também que fazer saúde é caro não é barato fazer saúde principalmente nos momentos que a gente atravessa nos países depois de uma pandemia que teve em todo o mundo agora vem aí uma epidemia grande de dengue enfim então isso superlota os hospitais e a responsabilidade vai para o poder público e para o poder público nós representantes do estado do país a gente se sente na obrigação e é a obrigação de atender os amigos e atender aqueles também que precisam do poder público para a gente finalizar nós poderíamos ter uma extensão mas é a questão do tempo em outro momento a gente vai conversar pessoalmente no nosso podcast em Limoeiro convido o senhor mais um pouquinho sobre o seu arco de aliança política os pré-candidatos aqui do Vale aqui você sabe que eu já fui votado em Russas eu sempre digo que voto a gente não tem voto a gente teve e trabalha para conquistar para ter então fui ter uma parceria muito boa com o Sávio Gugel recentemente inauguramos a estrada ali do de Ingá demos a horta-serviço da reforma do mercado público agora em breve estaremos lá também dando a horta-serviço ali da estrada do distrito de Flores quase 10 quilômetros aproximadamente 12 quilômetros de estrada interligando um dos maiores distritos a sede do município em Limoeiro tem os amigos que estão aqui hoje o Rubinho tem aqui o Caê que é um amigo parceiro também antigo tem lá nós estamos conversando dialogando com a prefeita Dilmara também para que a gente dê esse suporte e esse atendimento ao município enfim vários municípios aqui na região que nós estamos trabalhando para que as políticas e as parcerias sejam boas não só a nível local mas também que traga aquelas qualidades que traga qualidade e o zelo também para para os munícipes Morada Nova Morada Nova estamos lá apoiando a pré-candidata prefeita Nayara Caixa inclusive ela está em breve chegando aqui ao município para comemorar o aniversário do meu amigo Luque eu perguntei se o aniversário dele é hoje porque eu gosto de comemorar no dia mas amanhã mas parabenizando ele aqui hoje já e aí chegando vários amigos aqui da região e lá em Morada Nova estamos nessa parceria lá junto com o Rafael a Nayara também dando essa credibilidade nessa pré-campanha que se Deus quiser são as pré-campanhas vitoriosas dos nossos municípios deixando as suas considerações agradecer novamente aqui o convite dos prefeitos vereadores aqui do acolhimento da família do Rio pela sua mãe a Dona Azale que está aqui também fazendo parte da comitiva os amigos aqui de Limoeiro que estão aqui hoje e dizer que nosso mandato sempre estará à disposição da população e também para os gestores que quando Brasília independente de qualquer situação independente de situação de bandeira política ABC o que salta maior é a vontade e o poder é do povo que a gente tem que fazer essa distinção que o povo não pode ser penalizado por situações ABC sempre eu digo isso então faço uma política do diálogo da construção uma política coerente e também a gente traz essa essa palavra aqui também para o Vale e se Deus quiser em breve aí estaremos trazendo mais novidades boas aqui para a região anunciando recursos para a saúde recursos para a assistência social recursos para a infraestrutura que requer muito também que é um é uma área demográfica muito grande e estamos aqui para trabalhar e servir o melhor para a população Prefeito Dr. Rios as suas considerações me agradecer mais uma vez dizer que como médico é um momento histórico quando a gente chega e vê as pessoas sendo bem cuidadas sendo bem tratadas fruto dos esforços dos nossos parceiros da Câmara Federal a gente tem obrigação e a população de Itabuleiro tem a obrigação de ter o reconhecimento e é por isso que eu fiz questão de convidar o deputado para vir aqui para sentir de perto o trabalho que ele tem feito em Brasília o trabalho que a Jota tem feito em Brasília e que se reflete aqui porque a vida o ser humano o atendimento essa troca é a questão humana por isso que eu achei importante a vinda do deputado porque ele quando ele aporta um recurso desse ele às vezes ele nem dimensiona o impacto que isso causa na vida das pessoas então agradecer mais uma vez deputado Jundimano seja sempre bem-vindo e Itabuleiro é grato pelos esforços que o senhor tem feito para a nossa cidade obrigado para a nossa cidade para a nossa cidade Obrigado.